Antes ali na conversa tu mencionou daquela dinâmica toda que aconteceu que caiu a Dilma, aí esses grandes capitalistas se fortaleceram e tiveram mais poder de decisão no Estado e por sua vez o povo ficou cada vez mais na pior enquanto esses capitalistas ficaram cada vez melhores. Tu acredita que a direita, que surgiu agora com Trump e Bolsonaro, ela quer isso conscientemente e ela mente que não? Ou o cara realmente acredita que o modelo liberal é legal e vai deixar todo mundo bem? Eu acho que é uma mistura de muita coisa, eu acho que é uma mistura de picaretagem, ou seja, primeiro que esse discurso liberal, vamos dizer assim, do livre mercado, ele é um discurso de exportação que ganha muita força na América Latina a partir da década de 80, tendo em vista a necessidade de abertura de mercados aqui no Brasil, na América Latina, para produtos americanos, ou seja, a luta pelos mercados mundiais, então o discurso livre mercado, livre concorrência, é um discurso que serve aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, então daí eles, por exemplo, existem provas irrefutáveis de que eles financiam uma série de ONGs, onde fica e tem, onde esse pessoal todo estudou aí, que até você já entrevistou aqui alguns, Instituto Mises, Mises Brasil, esse terraplanismo todo aí com cara bonita, entendeu? Sabe? De loura, loura de olho azul, ou seja, a gente bonitinha e tal, sabe? Se veste com... Já viu os tipos, como eles são todos, né? Mas são assim de uma... Eles acreditam que é terraplana, inclusive. Eles acreditam que... A visão de economia deles é correspondente ao terraplanismo econômico, ao terraplanismo das pessoas, né? Então esse é um discurso muito útil para os americanos, para os franceses, para os alemães, exportarem pelo mundo. Eu trabalho com pessoas, eu sou professor de uma universidade pública, em que eu convivo com professores que fizeram doutorado fora do Brasil, né? E pessoas mais jovens do que eu, inclusive, né? E vem com esse discurso pronto de lá para cá, tem que abrir um mercado, tem que... Uma indústria só vai... Um país industrial só pode ser industrializado se ele abrir para concorrência estrangeira, não sei o quê, sem nenhuma prova histórica. Mas eles falam isso e falam isso em sala de aula, falam em equilíbrio geral, falam essa coisa toda que você ouve, né? Só que eles falam coisas que esses países não aplicam. O país mais protecionista do mundo, quem? Estados Unidos. A França é altamente protecionista. A Alemanha é altamente protecionista. Né? Ou seja, todas as experiências de capitalismo que deram certo e continuam dando certo são protecionistas. Aliás, eu nem gosto desse conceito de protecionismo. Eu chamo de capitalismo, tá? Porque o capitalismo é desse jeito. Eu, cada vez mais, eu tenho dificuldade em colocar nome, é socialismo disso, é capitalismo daqui. Não, é capitalismo. Porque o capitalismo é desse jeito. É desse jeito. Então, eles vendem esse discurso. Então, o Trump, por exemplo, ele é um nacionalista americano de extrema-direita, né? O Bolsonaro, não. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro, por exemplo, ele é bandeira do Brasil, etc, etc. Mas é inconcebível você ser patriota, por exemplo, em um país periférico abraçando bandeiras liberais. É um despaltério. Por quê? Porque a narrativa nacionalista, a narrativa desenvolvimentista, que inclusive fez a revolução, a unificação alemã de 1871, a inovação MEGI de 1868, e a revolução de 30 no Brasil, né? São narrativas que levam em consideração qual que é o núcleo desses processos. O processo de industrialização. E é um processo de industrialização liderado pelo Estado, nesses países. Então, você se liberar na periferia e ser patriota é uma contradição imensa. É impossível. É impossível esse negócio. Cara, meu partido é o Brasil. Aquela besteira, né? Meu partido é o Brasil. O cara apoia a privatização, apoia a entrega da Petrobras, apoia a exploração conjunta da Amazônia pelos Estados Unidos e Brasil, entrega da base de Alcântara, né? Operação Lava Jato, faz continência pro Sérgio Moro. O que porra que é essa? Eu sou patriota, não sei o que, e sou a favor de tudo isso aqui. Quando essas pessoas, essas instituições, essas figuras, em países como Estados Unidos, estariam presos na cadeira elétrica, por exemplo, sabe? Ou seja, por crimes contra a soberania nacional. Ou seja, o Sérgio Moro e o Dallagnol estariam presos nos Estados Unidos, se eles fizessem o que fizeram aqui no Brasil. Eu falo isso sem... Tanto é que o Snowden... Está lá até onde o Snowden? Está na Rússia. Porque se ele voltar para os Estados Unidos, ele vai ser preso, vai ser morto. E o que o Snowden fez, foi muito menor do que o Moro e o Dallagnol fez no Brasil, pô. Muito menor o alcance do que eles fizeram. Porque os americanos continuam fazendo a mesma coisa, não atrapalham em nada, enquanto que o Brasil quebrou, né? O Brasil foi destruído, né? O Brasil foi destruído, né? O Brasil foi destruído, né? O que é isso?